O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegou à Rússia nesta terça-feira para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, um encontro que, segundo os Estados Unidos, poderia levar a um acordo de venda de armas para apoiar a ofensiva russa na Ucrânia. As autoridades russas divulgaram imagens que mostram o líder norte-coreano sendo recebido por uma delegação e uma guarda de honra na estação de trem de Kassan, perto da fronteira. Os dois líderes devem conversar sobre temas sensíveis nos próximos dias, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Kim Jong-un, que saiu no domingo à noite de Pyongyang a bordo de um trem blindado, está fazendo sua primeira viagem ao exterior desde o começo da pandemia de covid-19. Espera-se que Kim se reúna com Putin nos próximos dias em algum lugar do extremo oriente russo. Moscou não especificou a data nem o local da reunião. No momento, Putin está em Vladivostok para um fórum econômico anual que termina na quarta-feira e não comentou a visita. Eu não acredito que há algum problema. Por que você這家 hoje não vem o nome do Finish Chef? Eu não acredito que a gente vai Muhammad, que vira um amigo no mês. Mas é uma história também que vamos fazer o nosso amor. Você encontra que tem amanhã no около o dia do Kremlin.